Amor, não me deixe cair! Querida! Querida! Não! Ela ataca todo mundo que chega perto! Sai daqui, Rodrigo! Já estou rindo, meu amor! Epa, menudo! Não pode deixar isso acontecer! Eu sei que você nos protegeu todos esses anos! Deixe sua esposa! Mas se eu deixar a minha esposa, eu não vou ter ninguém pra cuidar de mim! Mas a gente cuida! Tá ca... Sai daqui! Corre, galera! A casa tá doida! Meu Deus! Meu Deus! A casa tá estourando tudo! Vamos sair daqui, Vigs! Corre pra mata, mano! Para! Sai daqui! Meu Deus! Só que ela tava seguindo! Vigs, vamos pra aquela montanha! Antes do que ela... Ai, meu Deus! Ela tá muito estranha! Ela tá muito furiosa! Bora, cara! Querida! Deixa-me se pás! Amor, por que você é assim? Tão estressada com o povo? No dia em que eu te botei na terra... Oh, Constance! Você sabe do jeito que eu te amo, não é? Constance! Eu vou ter que endireitar as coisas... Me desculpe, amor! Constance, calma, calma! Você sabe que eu te amei pra sempre, não foi? Não foi isso que eu fiz, meu amor? Deixa ele ir pra sua casa do inferno! Toma isso! Toma na boca! Toma no dente! Toma isso! Seu pominolos, vamos sair daqui rápido! Toma isso na sua madeira, sua casa inútil! Toma isso! Eu vou te destruir! O que que tá acontecendo? Valeu, Biggs! Manda o bem, maluco! Vai, Rodrigo! Manda o bem! Você tá ouvindo isso? Jesus! Jesus de Nazaré! Corre para as montanhas! Toma essa sua casa inútil! Solta meu machado! Solta meu machado! Sou idiota! Corre, gente! Corre, Rodrigo! Aqui, Rodrigo! Pegue essa TNT e pule da casa! Ai! Meu Deus! Fulei! Vou jogar TNT em 3, 2, 1... Corre! Sai daí, meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? Caraca, explodiu a casa! Que clarão da gota! Ai, meu Deus! Que explosão grande! Acabamos com a casa! Ai, yes! São empaminonas! Tem empaminonas? Cadê ele? Está aqui, gente! É para mim lá! Conseguimos! É! Chamaremos um longo dia! Para esse Halloween! Vamos! Bora! Ai, ai! Conseguimos, cara! Ai, Bix! Finalmente, show daquilo acabou! Tchau, mano! Tchau! Que maravilha! Matamos a casa! Não existe mais! Ai, ai! Que maravilha! Que maravilha! Vem comigo! Fim! Rumo aos 50 inscritos! Para a segunda temporada! Tchau! Tchau! Tchau!